A Procura de Melhor Local para Viver A Procura de Melhor Local para Viver Sendo uma mulher ativa e sociável, e já devidamente instalada no nosso país, Fabiana passou a ajudar os conterrâneos que começaram a chegar a Portugal há 5 anos, quando houve um bom da imigração de luxo brasileira. Formou um grupo de WhatsApp com uma amiga. Funcionava como uma rede informal em que se trocavam informações sobre as melhores escolas, webisiteiros, planos de saúde ou salões, de beleza, e hoje em dia dedica-se à UI, o EOSTO, empresa de eventos e serviços para estrangeiros que querem morar e investir em Portugal. Foi junto à Marina de Cascais, perto de um local que elegeram para Moraz, que Fabiana e Pedro pesaram para Caras, na companhia do filho, Cadu, de 8 anos, e a empresária nos revelou que a maior dificuldade de quem a procura é entrar no circuito social. para a maior dificuldade de quem a procura é entrar no canal.